Você chegar a uma UPA com seu filho pequeno, passando mal, e encontrar a unidade totalmente vazia. A Isabelle tava fechada? Tava não. Não é por falta de paciente também não, que não tinha nada pra atender. Não tinha mesmo, era enfermeiro e médico de plantão no local. Quer dizer, eles estavam sendo pagos pra isso, mas tudo estava às moscas. O flagrante foi gravado pela mãe da criança e a gente vai mostrar agora, com exclusividade, com o repórter Carlos Miranda. Uma unidade de pronto atendimento, que deveria ser 24 horas, mas que estava vazia na madrugada. A pessoa chega na UPA, duas e pouca, não tem ninguém pra atender, não tem ninguém. Todas as portas estão fechadas. As imagens foram gravadas no último dia 4 de setembro, na UPA de Três Rios. Com medo de represálias, a mulher que gravou o vídeo preferiu não dar entrevista. Trata-se de uma mãe que buscava atendimento para o filho que estava passando mal. Ela nos contou que chegou aqui por volta de duas e meia da manhã e que a UPA estava abandonada. Só depois de mais de meia hora, uma enfermeira teria surgido para fazer a ficha da criança. Depois disso, ela ainda aguardou pelo médico até 5 horas da manhã. Mas o pediatra não apareceu e a criança foi embora sem o atendimento. O prefeito de Três Rios reconheceu o descaso no atendimento e abriu uma sindicância para apurar o caso. Ele disse ter analisado as câmeras de segurança da UPA e viu que a mãe teria aguardado até as 4 e 10 da manhã. Eu estou aqui pedindo desculpas à população, a essa família, a essa mãe e esse filho pela demora no atendimento. Já abriu uma sindicância na sexta-feira, onde todos os fatos serão apurados. Eu não compactuo com isso e o meu papel é de indignação. Segundo o levantamento feito pela prefeitura, naquela madrugada estavam de plantão 25 funcionários. O prefeito disse que vem enfrentando dificuldades de repasse para manter a unidade, mas que tem tentado priorizar com recursos próprios o atendimento de saúde. Desde quando iniciou a crise e os problemas econômicos desse país, a nossa UPA nunca deixou de ter o mesmo quadro de funcionários, a mesma capacidade de atendimento. Isso demonstra claramente que a gente priorizou a saúde pública do município. Eita, nós! Eu não vou falar com a prefeitura, o prefeito mandou bem, assumiu a culpa e a gente espera e vai ficar no calço dele para fazer alguma coisa. É na falta de quem faz juramento e ganha o dinheirinho fácil do concurso público e não dá prestação de serviço para a população. É gente sem vergonha, com falta de caráter. 3, 2, 1, é dedo na cara. Prefeito, me dá o nome do prefeito aí, por favor. Essa mãe abre 11 portas, ela chega na UPA que está de plantão, ela entra na UPA, ela abre 11 portas. Se você quisesse roubar qualquer equipamento da UPA, o computador, se quisessem levar cadeira, se quisessem levar o consultório inteiro, só não ia levar médico e enfermeiro, porque sabe-se lá onde eles estavam. Mas o próprio prefeito informou para a gente que eles estavam ganhando para estar lá. Sabe quantas pessoas eram para estar atendendo nessa UPA? 25 pessoas entre enfermeiros e médicos. A mãe grita e dá eco, dá eco. Ô prefeito, como que é? Vinícius? Vinícius Fará só teve uma atitude muito bacana, botou a cara na televisão e falou Eu me envergonho, eu peço desculpa para essa população, está numa crise, mas eu não tirei um centavo daquilo ali. Eu estava pagando para aquele povo estar trabalhando e aquele povo não estava trabalhando. O senhor deu o primeiro passo muito bem feito diante da vergonha que esse povo está fazendo o senhor passar. Mas agora eu gostaria que o senhor tomasse uma atitude, pegasse ali a lista de médico. Prefeito, vou te pedir um negócio. A gente está junto nessa história, hein prefeito? Pega a lista de médico que estava lá, pega a lista de enfermeiro que estava lá, passa para a gente que a gente vai dar aqui quanto que esses filhos da mãe estavam ganhando para não atender uma criança que estava doente. Quanto que a gente estava pagando, o pessoal aí estava pagando para esse povo estar dormindo, sabe-se lá onde, dormindo em casa. E detalhe, pegar o nome dessa pediatra que a mãe ficou esperando até sabe-se lá que hora e não apareceu. Quero ver o senhor tomar atitude, tá prefeito? O primeiro passo foi bacana, a gente espera o segundo agora e a gente está de olho. Parabéns aí a equipe do interior que fez essa reportagem. Muito obrigada para essa mãe que agora, claro, tem medo, não quer aparecer, mas que mandou a nossa denúncia aí para a gente pelo WhatsApp e a nossa produção aqui trabalhando. O Marquinho pegou essa denúncia para a gente, levou e a gente foi atrás. Aqui você manda e pode ter confiança que a gente vai atrás, tá bom?